Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! Mengão campeão da Taça Guanabara, comemora a nação! Será a primeira taça de muitas na temporada, se Deus quiser. Galera, eu separei aqui pra vocês o pós-jogo do programa Esporte Center da ESPN Brasil, analisando e falando e comentando sobre os 3x0 do Mengão, sobre a campanha do Flamengo no campeonato carioca. Na primeira fase, Taça Guanabara, campeão invicto, o Flamengo que fez 23 gols e tomou só um, cara, com um saldo de 22 gols. É muito positivo isso, não é? Muito bem, então já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a chegar deixando o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, simbora aqui pro vídeo, vamos lá! Inclusive hoje, mais de 60 mil pessoas, acho que o recorde no ano já no Maracanã bateu o recorde do Fluminense no meio de semana. Enfim, mas assim, é apelação, cara. Porque aí você olha no banco, aí entra o Cebolinha, começa o Bruno Henrique. Não, o elenco é como o Flamengo é. Daqui a pouco o Gerson tá bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz como segundo homem... Muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar de também ter achado que não foi tão mal. Era uma questão até de adaptação. Mas agora como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. O que até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu via que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Pra olhar pro lance de ser gaúcho, o papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso nas 204 não vê futebol, faz uns... Tinha muita história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde, mais do que ganhar, é jogar com a bola. É um time que sempre se impôs tecnicamente. E aí isso é de clube. Cada clube tem o seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante. que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. E o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente. Você pode ver. E no jogo de hoje não tomou gol, ele também não sofreu. O Roça assistiu o jogo. Teve umas duas finalizações que ele só deu uma deitadinha ali e ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva pra um time, pra um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, pra um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem tá lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior. Com um nível de enfrentamento maior. Pra falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso. Mas o caminho é bem otimista, cara. É, porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? É. Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal. Foi o que o Léo disse. E os grandes eu até concordo com ele. Eu concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense. Janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim. O Vasco fez bons clássicos. Fazendo bons clássicos também nesse outro momento. Enfim, até aí ok. Botafogo com grana, mano. O funfo. Até aí ok. Mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco. E se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal. Para ser, assim, bem conservador. Nem sempre vai acontecer. Um ano passado, por exemplo, com o Olímpico, foi uma coisa inacreditável até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, pô, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para o brasileiro. Sim. É um campeonato de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores e Copa do Brasil. Mas Copas, gente... Às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata as coisas podem acontecer. Eu acho que nessa toada que o Flamengo está, os times que tomam pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. É sempre isso. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo está entrando nessa... Está sendo titizado, né? Como dizem. Tem uma grande amiga que está assistindo a gente, que ela falava, é, eu não gosto desse cara que ele é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou para o Rio. Ela mandou esse dia para mim. Você tinha razão. Estou titizado, hein? Estou bom mesmo, hein? Estou falando para você. Será que é ela? Será que é a Paquita Rubro-Negra que falou isso? O time dele hoje está equilibrado. O segredo desse campeonato brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio, o campeonato inteiro. E é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso campeonato brasileiro. Vamos ver o que o Tite, então, falou depois desta vitória, também dessa conquista de Itatá Guanabara. Vamos ver. Deve ter aí perdido para o meu equilíbrio, titibilidade. Vamos lá. Números de Pedro para a gente pelo Flamengo em 2024. São oito jogos oficiais, oito gols, uma assistência. 61,3 minutos para participar de um gol, 3,9 finalizações até marcar. Marcou nos últimos cinco jogos, Léo. Que jogador. Taça Guanabara, eu falei? Tata Guanabara. Tata Guanabara. É que a gente estava falando de Tite, é muito Tite, 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 Tite. Entendeu? Tite, 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 bilizaram a Taça Guanabara. É isso. Mas vamos lá, com esses números de Pedro. É, bom, essa semana teve convocação, né? Numa... E o Dorival gosta muito do Pedro, né? Tanto que quando o Dorival esteve no Flamengo, ele fez toda uma manobra ali para que o Pedro pudesse jogar. Pedro, gabigol. E foi o melhor momento em que eles funcionaram juntos. E o Pedro chega à seleção por conta daquele momento naquele time do Dorival. E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço aos jogadores atuando no Brasil. E o Brasil hoje não tem muitos dos nove dessa característica, né? Esse tipo de nove. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, ó, não conte com o Richarlison, não vai dar. O Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta de jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. Então, o Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço para o Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira. E o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o gabigol. Mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite, não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, ah, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu, outro dia, falei que essa discussão realmente não existe. É. Porque ele está sendo o titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Não, fala. A bola fala. E eu vou te falar, até para a gestão de elenco, se você pegar e colocar o gabigol do nada. E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o gabigol. É. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do nove, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, ah, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo, ganhou tudo e tal. Mas não era um time perfeito, porque toda essa gambiarra, para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar, te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pedro vinha de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo. Não quer dizer que ele é um mau treinador. Mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de desequilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar para a posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar para a proposição. Embora a gente diga aqui que essa discussão não existe, ela existe. Porque o Tite foi questionado, sempre questionado. E Gabigol, e como é que é? Joga os dois, não joga? Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara. E o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele. Eu sou o presidente do Flamengo. Ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila. Fecha aspas para Rodolfo Landim, garantindo a permanência de Gabigol. O ponto é que, assim, é uma garantia até quando, né? Porque o que depende dele, das duas partes no caso, mas de cumprir o contrato, é até o fim do ano. Porque começou a haver um rumor ali de que, pô, já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. O Flamengo já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol, pô, o Gabigol é 96. O Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade, talvez ele pense, pô, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha. Então, depende muito do que ele pensa também. De sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão tranquila, não, você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o sarrafo tão em cima, tão lá em cima. Quantos caras decidiram duas libertadoras na carreira? E aí a gente olha para a temporada passada, a gente fala que a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha para os números, não. Ele tem mais de 20 gols na temporada. Está aqui atacante, está entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então, eu acho que ele mesmo subiu. E assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Esse é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, é muito bom. E aí a gente, ah, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se eu for olhar em números, eu podia ter entregado mais... O time coletivamente não foi mal. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora, eu tenho muita curiosidade e o passo que ele vai dar, né? Se ele fica onde talvez é mais confortável, se ele vai para um novo desafio, se ele não vai. E é uma decisão muito pessoal. Quem sou eu para lá? Não, faz isso, faz aquilo. Não. Aí cuida da sua vida, né? Como a gente fala. Mais um trechinho dessa entrevista do Tite no pós-jogo. Ele falou também sobre Daniel Alves, sobre a fala que ele tinha dito na sua última entrevista coletiva e agora o Tite veio retificar essa fala. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela Dona Ivone e meus pais. Continuo acreditando dessa forma. É, galera, o Mengão sobrou na Taça Guanabara. Foram 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates. Lembrando, hein, o Flamengo só tomou um golzinho e marcou 23 gols, cara. Um aproveitamento de 81%. Fluminense tem 21 pontos, joga amanhã. O Nova Iguaçu também joga amanhã, também com 21 pontos. O Nova Iguaçu, galera, que está surpreendendo muita gente, né? O Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu e com certeza o Nova Iguaçu vai vencer o Volta Redonda, mesmo jogando fora de casa. Tem Fluminense e Botafogo neste domingo às 4 da tarde. Jogão aí pra gente acompanhar, hein? Pra quem você vai torcer? Você vai torcer pra alguém ou não? Quero saber, cara. E o Vasco, que às 18h10 recebe a portuguesa. Muito bem. Tabela atualizada neste momento. Tabela do Campeonato Carioca está aqui, ó. Flamengo sobrou, amassou geral, amassou todo mundo. Cara, se não fosse aquele erro do Noga, o Flamengo não teria tomado nem um gol, né? Pois é. Só teve um erro e só sofremos aquele gol. Que maravilha, cara. O Flamengo sobrando aí no Campeonato Carioca. E você? O que você achou dessa campanha do Mengão? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Cara, no dia 14 de abril começa o Campeonato Brasileiro. 14, 15 e 16. São os três primeiros dias de jogos do Campeonato Brasileiro. É daqui um mês e pouquinho. Daqui 45 dias, 44 dias, começa o Campeonato Brasileiro. Só que antes, daqui a um mês, um mês e dois dias, começa a Libertadores da América. Fase de grupos. É, e o sorteio, você já sabe quando será o sorteio da Libertadores da América para a fase de grupos? Então, vou te passar aqui. É numa segunda-feira, dia 18. Ou seja, daqui a duas semanas e pouquinho, tá bom? Então, fiquem espertos, porque aqui no canal Marcos Fla React, você não perde nada. Vamos fazer aqui o sorteio da Libertadores da América. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, Zubro Negras. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho